A bola curtinha com o Alain, lançamento do Alain para o Ederson, o Ederson tocou, a bola vai entrando! Gol! Que visão de jogo do Alain! Ele fez o lançamento, o Ederson se desloca às costas da defesa do Atlético-Goianiense e toca! O Andrezinho fez o levantamento, o desvio! Gol! O do Vasco! Agora de cabeça! Subiu, livre, livre, tocou de cabeça, a bola foi no travessão e foi parar no fundo do gol do Dragão! O Vasco amplia duas vezes!